2023 está acabando, filhão. Estamos em dezembro, mas as oportunidades não param de aparecer aqui no Canadá Brasil. Para você que quer vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho. E no vídeo de hoje eu trago mais chances para você. Então bora lá, confere comigo as vagas. Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal especialista no assunto Job Offer. Esse foi o caminho que eu resolvi escolher para chegar no Canadá aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário e tendo experiência em uma profissão em demanda. E depois do Cara da Brasil, milhares de seguidores seguindo passo a passo conseguiram realizar o sonho de vir morar nesse país. E hoje estamos muito felizes porque temos uma vaga inédita que ainda não apresentamos para muitos de vocês que nos acompanham. Então acredito que vai atender várias pessoas aí que tem esse perfil e tem outra vaga também para você que já está acompanhando o Cara da Brasil. Às vezes estava preparando o tripé, melhorando o inglês. Hoje pode ser a sua grande chance. Então se você não é inscrito no canal, já vou pedir para você se inscrever, ficar ligado aqui porque sempre vai ter notícias e vai ter informações importantes do seu projeto do Cara da. Então bora lá sem mais delongas. Já vou começar aqui. O vídeo vai ser direto, sem edição. Fechado 2023, hein filhão? Com o pé direito, né? Bora lá? Nossa foguetinho aí, cara da Brasil. A gente quer que você suba igual um foguete no próximo ano. Você vai enviar a sua documentação agora, nesse momento. As entrevistas irão acontecer e eu não tenho dúvida que no próximo ano você vai estar mandando mensagem exatamente igual centenas de pessoas mandaram. Sobe a música, filhão, porque a Job Off está na mão. Antes, dar um recadinho para você também. Aqui não sabe qual o melhor caminho para você. A Gol Norte é parceira do Canadá Brasil, uma agência de migração e através de uma análise de perfil, você vai saber exatamente qual o melhor caminho para você e a sua família. Avaliação personalizada, né? Eles vão proporcionar isso para você. Definir a melhor rota, os melhores programas de migração vai te ajudar a fazer um planejamento estratégico e é lógico, você vai economizar tempo e dinheiro sabendo exatamente o que precisa fazer para chegar aqui no Canadá. Só enviar um e-mail para eles através aqui embaixo, aqui ó, canadabrasil, arroba, golnortesa.com, beleza? Esse e-mail, só lembrando, pessoal, é para fazer essa análise de perfil, não é para enviar o resumê, não é para falar sobre Job Offer, não. Tá? Isso aqui é o e-mail do escritório da agência de imigração da Gol Norte, fechou? Então, bora para as vagas. Primeira vaga, agente de locador de veículos, se você trabalha com atendimento, né, ao público aí, ó, Customer Service. Essa vaga é para uma empresa líder do mercado aqui, mais de 251 agências em 146 cidades do Canadá. Oferecem caro, aluguel de carro, de caminhão, então tem todas as informações aqui, tá? Você que trabalha aí na Hertz, trabalha na Localiza, Seminovos, né? Todas as agências de carro aí prestam esse tipo de serviço, movida, é mais ou menos isso aí, ó. Título, agente, aluguel de carro, contrato permanente em tempo integral, tá? LMAE já está aprovada, se você se qualificar, você já vai rapidamente aí chegar no Canadá. Salário, benefício, seguro invalidez, seguro odontológico, seguro médico, estendido, idioma em inglês, precisa falar inglês, local de trabalho, British Columbia, Canadá, na província de BC. As responsabilidades aí, ó, conduzindo os processos de devolução, né, dos veículos, inspecionar o veículo, ver se teve algum arranhão, se teve algum, é, alguma batida, né, alguma coisa que danificou ali, vidro quebrado, essas coisas, que é padrão aí numa agência de locação de veículo. Manter a área de trabalho limpa, organizada, auxiliar outros membros da equipe, essas, essas, essas notices aqui das vagas, vai ficar para você ler com calma depois, para você analisar se você se enquadra em si, tá? Manter o inventário adequado e preciso, usando o sistema de aluguel automatizado, ou seja, tem que ter realmente experiência aí nessa função, ou ter, pelo menos, experiência no atendimento ao cliente, tá? Principais responsabilidades, explicar as informações, fazer as cobranças, estar apto a limpar e lavar os carros também, né, provavelmente, cada dia você vai estar trabalhando em um setor ali, fornecer aos clientes instruções claras no momento do aluguel, incluindo as operações do veículo, entender os veículos para mostrar para ele, né, os comandos ali básicos, limpador de para-brisa, farol de milha, né, tudo direitinho. Fornecer aos clientes estimativos e cotações de preço, bem como informações específicas sobre o contrato de aluguel. Tem online, mas a pessoa pode também ligar para lá, tá com alguma dúvida, deu algum problema durante a locação do veículo, você é essa pessoa aí responsável por atendê-la. Requisitos para a vaga. Conclusão de ensino médio, inglês intermediário para avançado, carteira de habilitação B, né, você vai ter que ter carteira no Brasil para chegar aqui e revalidar a sua carteira. Experiência de um ano a dois anos em automóveis ou atendimento a clientes. Passaporte válido, beleza? Então, se você trabalha em locação de veículo, essa pode ser a sua grande chance de chegar aqui no Canadá. Fechou? Bora para a próxima vaga? Próxima vaga de soldador, é isso mesmo. Vários dos nossos seguidores já conseguiram job offer como soldador em várias províncias espalhadas no Canadá sobre a empresa e o cargo. Oportunidade de emprego para soldador fabricante. Experiência de uma empresa renomada com mais de 20 anos de tradição, localizada em BC, expandindo a equipe. Estão em busca de profissionais qualificados para se juntar ao time. Cargo disponível, exigibilidade de soldagem. Atenção, MIG e TIG. Se você é soldador, MIG e TIG, está preparado o manuseio de peças, realização de reparos. Essa é a sua grande oportunidade. Remuneração e benefícios. Título de soldador, o NOC está ali, 72, 106. Esse aqui já tem o número de vagas disponíveis, três vagas. Condição de emprego permanente, tempo integral também. Salário confirmado na entrevista, emocionalidade de soldador é um bom salário aqui no Canadá. Benefício também, seguro e validez, seguro doutorológico, seguro médico estendido. O idioma de trabalho é o inglês e o local de trabalho é Bridge, Colômbia também, pessoal. Responsabilidades, habilidade para interpretar desenhos técnicos. Então, quem trabalha com solda na Manesma, na Usiminas Mecânica, na Cozipa, em outras indústrias de transformação de aço, aí na DELP, né? Os imínas mecânicos, eu já falei aqui, se você trabalha com solda, você já entende de desenho mecânico também. Utilizar técnicas para fixação, a parafusamento, a amarração, manter as peças em posições adequadas para a soldagem e utilizar MIG e TIG e de arco para unir e construir produtos de alumínio e aço, otimizando a eficiência para aumentar a produção. Fechou? Então, essas são as principais responsabilidades. Mas, se há ferramentas de soldagem manuais ou semi-automáticas, né? Como algumas soldas, algumas serras, algumas coisas para lixar, né? Senders, que é para fazer lixa, lixamento de rebarba, de peça, né? Para tirar alguma porosidade ali. Essas coisas que acontecem no processo de soldagem, às vezes, você tem que refazê-lo, tá? Realizar atividades de lixamento, uso de esmerilhadeiras, transportar componentes, efetuar preparação e limpeza da área do trabalho também, trabalhar com organização e com segurança. Os requisitos para essa vaga. Conclusão do ensino médio, que é o segundo grau, ter mais de três anos de experiência no geral, ter mais de dois anos de experiência em GMAW, GTAW, preferencialmente GMAW, GTAW de alumínio, né? É um a sete, é uma coisa a mais que você tem, tá? Conhecimento prático de ferramentas e equipamentos manuais, conhecimento das normas e técnicas de segurança do setor, muito importante aí, você está enterado desses fatos aí. Beleza? Como eu faço para me cadastrar, filhão? Agora sim, agora você vai enviar o e-mail para o contato arroba canadabrasil.com.br com o seu resumê em inglês, pessoal, tá? Se você tiver seu resumê, tiver seu ECA, tiver alguma carta de comprovação já da empresa, né? Falando que você tem essas habilidades, já envia automaticamente aqui, o contato arroba canadabrasil.com.br. Nota muito importante, que o Canadá Brasil não tem acesso ao processo de seleção dos candidatos. Nossa responsabilidade é de divulgar, né? As empresas de recrutamento entram em contato com a gente, disponibilizam as vagas, nós divulgamos e encaminhamos a documentação para eles, a relação de salários, de cargos, de seleção, de convite para entrevista, né? Isso é tudo por conta da empresa de recrutamento. Então, infelizmente, nós não temos acesso e nem controle, e sim, tá? Para vocês não acharem que é algo, o filhão não me chamou para entrevista, a Claudinha não me chamou, não. Não somos nós que resolvemos isso. Para você que chegou até aqui, não deixe de nos acompanhar, Canadabrasil, underline, lá no Instagram. A Claudinha também, deixa eu colocar esse aqui menorzinho aqui. Cláudia Amaral, sempre dando dicas também para o pessoal. Entrar na nossa comunidade, Telegram e no VIP Club. Fala, filhão, amanhã nós teremos live no VIP Club. Vamos falar sobre as perspectivas aí para 2024. Então, eu espero todos vocês lá. O link para ser VIP Club, para entrar no VIP Club, está aqui na descrição do vídeo também. Fechou? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas posições, né? Que tenha a condição de ajudar alguém a realmente chegar aqui no Canadá o mais breve possível. Fechou? Compartilhe com amigos, se você não tem uma dessas profissões. Já deixa aqui nos comentários também qual que é a sua área. é sempre bacana ver o que você está esperando aparecer de vaga aqui. A gente tendo oportunidade, com certeza iremos trazer com o maior prazer. Nosso objetivo é você chegar aqui no Canadá. Fechou? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço. Sub indo by broth3rmax Obrigado.